Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais um dia abençoado aqui na TH Traders. Que bom que você está conosco sempre presente aqui. Maravilha, maravilha. Vamos lá com o nosso oração café e trading. Primeiramente quero agradecer muito você que está assistindo todos os vídeos à noite que a gente está postando lá, explicando como que vai funcionar a mesa proprietária, como que funciona, né? Você que não assistiu ainda, a gente está deixando o link aqui embaixo para que você assista sempre às oito da noite. Hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é quais mercados a gente opera aqui na TH Trades Mesa Proprietária. Tá bom? Eu sou ali da Bolsa, CEO da mesa e quero começar aqui com a nossa oração da manhã. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrar o amor para com todos. Maravilha, né? Show de bola. E que mensagem bonita. Então a mensagem é essa. Caminho alegre pela vida. Eu me lembrei agora também que tem uma passagem bíblica em Filipenses 4.4, que fala assim, Estais sempre alegres. E aí o Paulo lá que escreveu as cartas aos Filipenses fala, repito, alegrai-vos. E é o quê? Em todas as circunstâncias. Ari, mas quando acontece um monte de coisa ruim, como que a gente vai ficar alegre? Então, exatamente aí é que é o desafio, né? Pra gente ficar alegre quando acontecem coisas boas, parece-me que seja relativamente fácil, não é mesmo? Agora, ficar alegre quando as coisas estão ruins, parece que é mais difícil. Então, esse é o sentido aí da ideia. E vamos falar sobre, então, quais mercados a gente opera aqui na TH Traders. Quero compartilhar com você aqui a minha tela. Deixa eu abrir aqui. E vou abrir aqui, ó, alguns mercados e os horários que a gente opera pra você ficar totalmente informado sobre esse assunto. Quer ver? Vamos lá, ó. Compartilhar tela. Ó. Essas calçadas aqui não fazem parte, ó. Você vai vir aqui nesse site, ó, investe.com. E aí você vai vir aqui, ó. Mercados, índices, ou ações, né? Índices globais, mundiais. Clica aqui. Ó. Vai aparecer, ó. Ó. Todos esses mercados que vocês estão vendo aqui, a gente pode operar na conta real da TH Traders, ó. África do Sul, quer dizer, aqui, ó. Mercado aberto. Alemanha, mercado aberto. Arábia, Argentina, Austrália. Ó, Austrália é mercado fechado. Sabe por quê? Porque abre de noite. Então, ó, já explico, ó. Austrália, Bahrein, Blancadeste, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Colômbia, Coreia, Estados Unidos, Egito, Espanha, Filipinas, França, Índia, Islândia, Itália, Japão. Por que o Japão está fechado agora? Porque o pessoal está dormindo lá, né? Vamos lá, vamos lá. E vai, vai indo. Deixa eu voltar aqui, ó. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia de ter todos os mercados é exatamente isso. Por exemplo, quando uma pessoa não pode, vamos supor que você trabalhe o dia inteiro como o CLT. Então, é bem possível que o que que aconteça? Que você não consiga operar durante o dia. Você pode operar à noite. Ah, eu só consigo de madrugada. Então, mercado europeu. Eu só consigo mercado australiano à noite. Então, você vai vai trocando. E tem trades que operam a todos os mercados? Até tem, né? Mas daí não adianta você no começo até legal operar a todos os mercados. Vou negar para você que também já não tentei fazer isso. O problema aqui ao longo do tempo acontece que você vai cansando, né? Aí você fica especialista, especialíssimo em um ativo e aí depois, depois que você vai se especializar em outros ativos, né? Para poder aí tirar o máximo de proveito possível. Mas pode operar mais de um? Pode. O que o pessoal faz muito também? Opera, por exemplo, ações. Ah, eu vou... Eu quero operar, por exemplo, a Apple. Ou Facebook. Ou Meta, né? Google, Nevidia, Vale, Petro, Itaú. E junto com as ações, daí a pessoa opera também o Day Trade. Faz Swing Trade em ações, por exemplo. Pode fazer Day Trade também, né? Faz o Swing Trade, por exemplo. E faz o Day Trade no índice, no mini índice, no mini dólar, né? Então dá para fazer essa jogada aí. E aí você consegue basicamente trabalhar nas duas pontas, né? Nas duas pontas. No Day Trade, no Swing Trade para ganhar duas vezes. Então é bem interessante, bem legal. Hoje também quero aproveitar aqui a oportunidade de vocês. Quero passar uma estratégia que a gente tem usado muito e está dando bastante certo para que você possa usar aí no seu dia a dia para que você possa usar no seu dia a dia. Até essa estratégia aqui é uma estratégia antiga, já, antiga. Mas muita gente não bota, não acaba não percebendo. Ó, coloquei o gráfico aqui antigo, ó. Olha aqui. essa linha azul aqui, ó, que a gente usa aqui na TH Traders é a chamada de VWAP mensal. Você que não sabe, fica tranquilo. No treinamento a gente vai explicar o que é essa bendita VWAP mensal. Tá bom? O que você tem que entender agora? Que ela é a média ponderada do preço por volume. Então, os grandes players eles querem entrar ou sair da posição exatamente neste ponto. Neste ponto. Então, perceba o seguinte, teve um dia aqui, ó, ó, que eu estou pegando no gráfico aqui, ó, caiu, ele bateu aqui e segurou. Aí, acabou o pregão. no outro dia abriu, ó, e veio, caiu. Aonde? Exatamente, eu não estou nem falando de topo duplo, fundo duplo, tá? Poderia ser um fundo duplo aqui também, né? Sem sombra de dúvidas. O que é fundo duplo, pessoal? Quando o preço, ó, vai no mesmo preço ou perto do mesmo preço, ó, vamos lá, ó, quando ele vai no mesmo preço ou perto do mesmo preço, duas vezes. Duas vezes. Então, ele bateu aqui e segurou. Eu estou falando da VWAP aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Dá pra ver aí, né? Dá pra ver, essa linhazinha azul aí. Então, a hora que ele encosta aqui, ainda mais com o fundo duplo, melhor ainda, são duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente tem daí? Uma oportunidade, uma oportunidade pra a gente comprar. Ari, mas o River não está dando compra. Eu não estou falando do River agora, tá, pessoal? Vou até tirar o River aqui, ó. Vamos pôr a VWAP aqui, ó. Quer ver, ó? Inserir indicador. Aí você vai procurar aqui, ó. VWAP mensal. Isso aqui, ó. Inserir, ó. Ok, ó. Entrou agora uma linha de outra cor aqui. Linha... Sei lá que cor que é isso aqui. Vamos deixar bem grossa. para você entender bem. O que o mercado fez? Ó. Foi embora. Está vendo? Foi embora. Você pode ou esperar aparecer a primeira branca aqui, ouve, né? Para fazer a sua compra, esperar um pouquinho, para pôr o stop, ou pode já arriscar um pouco mais e comprar aqui. O que é a diferença? Se você compra antecipando aqui na VWAP, você consegue usar um stop mais curto, né? E se você esperar um pouquinho, o seu stop fica maior. Mas em regra, em regra, esse tipo de trader, ele dá aí para você mais de 80% de acerto. Então, quando ele aparece, é bem interessante. É bem interessante mesmo. Então, a gente pode ter aí essa... Como é que podemos chamar? Essa... Esse mamão com açúcar. Mamão já é doce, né? Com açúcar, então, fica uma marmelada. Mamão com açúcar. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia? Só que tem que ter o quê? Paciência. Que é um dos grandes problemas dos trades, às vezes. Começa a chegar perto lá da VWAP e a pessoa já pensa assim, ah, já vou comprar. Aí o negócio cai e ele fica com a posição negativa porque não esperou bater no ponto certo. Então, você espera bater no ponto certo, espera voltar a subir de novo um pouquinho, né? Para ficar acima da VWAP de novo e toma a posição com o stop bem curto. Isso é um grande segredo também do trade, que é o quê? Quando a gente tem um stop bem curtinho e um alvo bem longo, por exemplo, naquela posição que eu estava mostrando para vocês, o mercado do índice andou mil pontos. O stop era de 50. Então, perceba comigo, eu poderia perder 20 vezes dado errado e uma vez certa, ainda eu sairia no empate, sem considerar taxas, essas coisas, né? Então, olha que benção, que maravilha que é uma operação dessa. Então, tem que ficar ligado, se você não conhece essa estratégia, no treinamento a gente vai te passar exatamente como fazer. Tá bom? Maravilha. Ari, como que é o treinamento? Quando que abre as vagas? Me fala mais. Vamos lá. Grande abraço ao pessoal do chat aí, sempre perguntando, né? Então, como é que funciona? Aqui embaixo do vídeo, a minha equipe colocou um link com outros vídeos aqui do YouTube. O que tem nesses outros vídeos? Explicando exatamente isso que você me perguntou, que é o quê? Como que funciona a mesa proprietária? Como que é o passo a passo para entrar? Detalhe por detalhe. Qual que é o valor do repasse? Como que funciona o treinamento? Qual que é o plano de carreira? Todas essas coisas. Então, eu quero te convidar, você que não assistiu ainda, aqui embaixo, depois que a gente acabar aqui, aqui embaixo, vai ficar o link, e você clica lá no link e assiste as aulas. Nos próximos dias, a gente vai começar a semana da contratação, que vai ser daí três episódios, e a gente vai explicar, tintim por tintim, como que você vai fazer para realmente entrar na mesa e colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. E outra coisa, se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP do WhatsApp, onde a gente passa as informações para você com antecedência, para que você receba o material e as informações, lá no link do Instagram, sempre tem lá para você se inscrever. Qual que é o Instagram? Tem o meu, lá, particular, Ari da Bolsa. Gostaria que você me seguisse. E tem o TH Traders. Então, você pode seguir também. E lá também a gente coloca as informações para você não ficar perdido, não ficar perdida. Entendeu? Pou de bola. O pessoal está pedindo para eu repetir aqui a estratégia. Vamos lá. De novo. Estratégia é assim. Primeiro, você espera bater uma vez na VWAP. Eu posso comprar também a primeira vez que bateu na VWAP? É uma pergunta bem justa, né? Na primeira vez, o recomendável é o seguinte. Caiu, bateu aqui. Você espera voltar e fazer a primeira branca. Por quê? Na primeira vez, ela pode passar reto se o mercado estiver muito forte. Então, é um risco maior. Na segunda vez, aí dá para arriscar já, comprar aqui, porque daí a gente já sabe onde é o stop. Como assim, Ari? Aí não tem o fundo aqui, nesta linha aqui. Então, a gente já sabe que o stop tem que ser abaixo desse fundo. Aqui assim, tem que deixar uma margem de erro, não vai colocar colado ali. Então, comprei aqui, deu 56 pontos, e o mercado subiu 1.000. 1.000. Então, na primeira vez, eu vou ter que ter um stop um pouquinho maior. Comprei aqui o stop, 280 pontos. Olha lá, subiu 300. Nem foi tanto assim, né? Agora, na segunda, aí que mora o ouro. Tá? Aí que mora o... 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 o tchan. Aí que é o poder. Beleza, pessoal? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Ó, hoje para o mercado, sempre o recomendável é o quê? Cautela e calma, né? Quem já tem o nosso indicador aí, ficou verde, vamos buscar compra, ficou vermelho, busca venda, né? É... E paciência, por quê? Espera um pivô, espera bater numa VWAP, espera um ajuste, né? O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, ele falou assim, mercado, tira dinheiro dos impacientes e dá para os pacientes. Por quê? Porque a pessoa espera o momento certo de entrar. Então, quero que você também espere esse momento certo para entrar. Por quê? Porque nesse momento é onde está o dinheiro, a bufunfa, os dólares. Tá bom? Show de bola. Maravilha. Obrigado pela sua presença aqui, pessoal. Eu sou Ari da Bolsa, senhor da TH Trades. Vou ficar muito feliz se você comparecer hoje às 8 da noite para assistir esses vídeos. Se você que não assistiu os vídeos que já foram, o link está aqui embaixo desse vídeo para você assistir. ótimos Trades para vocês, Deus abençoe e tamo junto. Galera da Sala ao Vivo, bora lá para a Sala ao Vivo, quem já é TH Trades, operando ao vivo com a gente, todo dia, lá pela plataforma do Zoom, né? Um grande abraço para vocês, vamos lá agora. Você que não é ainda, logo, logo, você vai ser nosso Trades também. Fica tranquilo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.